Nesse momento... Não só jovem, nem qualquer pessoa. Nesse momento nós estamos passando uma... Mas você vê o passado que o seu avô, sua mãe, seu pai passou lá atrás, nós vamos dar conta. Se eles deram conta, nós vamos dar. E olha os confortos que nós temos hoje. Nós não andamos a pé, tem ônibus, é um carro, a sua casa é mais confortável, tem um recurso de você estudar, procurar coisa melhor, não desanimar. Não desanimar no primeiro, no segundo, terceiro, mas sim pôr Deus na frente e ir em frente e não perder a fé. Porque o mais importante é não perder a fé.